Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso curso de Git falando sobre o comando git reset. O comando git reset é empregado para desfazer mudanças em seu projeto após os commits terem sido executados. Na verdade existem várias formas de a gente reverter commits realizados, como por exemplo com o comando git revert que nós vimos no vídeo passado, mas esse aqui eu vou mostrar para que serve o git reset especificamente. Então o comando git reset tem uma sintaxe bem simples, git reset, você vai especificar o modo de operação dele e vai especificar o arquivo ou, mais frequentemente, o commit que você quer resetar. E o que faz exatamente o git reset? Ele desfaz alterações. Na prática ele move os ponteiros head e do branch atual para um estado que você vai especificar, um estado de um outro commit anterior. E ele também pode modificar o estado das três árvores, ou seja, os três estados do git, que você deve se lembrar, o diretório atual, a staging area e os arquivos comitados. Para que serve exatamente o git reset? Ele tem algumas aplicações especiais. Por exemplo, quando eu quero descartar um commit num branch privado. Estou trabalhando no meu branch, no meu ramo, aqui na minha máquina local e quero descartar um commit que eu fiz, por exemplo, porque eu cometi algum tipo de erro. Desfazer alterações que não foram commitadas ainda, eu também posso fazer com o git reset, de forma fácil, simples e rápida. E o mais comum, tirar arquivos da área de stage. Coloquei o arquivo na área de stage, percebi que faltou alguma coisa no arquivo ou fiz errado, não quero comitar ainda. Tiro da área de stage e vou trabalhar com os arquivos do projeto para depois fazer o commit deles. Agora, se você estiver trabalhando com branch público, ou seja, num projeto compartilhado, que tem um repositório onde a gente está guardando os arquivos do projeto, não é recomendado utilizar o git reset, porque pode haver perda de dados, inclusive, dos outros participantes do projeto. Nesse caso, a gente recomenda utilizar outros comandos, como por exemplo, o git checkout, que já foi visto aqui no nosso curso também. Bem, eu falei que o git reset funciona com modos. Quais são os modos dele? Existem três modos principais, o modo soft, o mixed e o hard, sendo que o modo mixed ou misto é o modo padrão, se você não colocar a palavrinha mixed, é esse modo que ele vai aplicar. E tem ainda alguns outros modos adicionais, como o modo merge e o modo keep. Aqui no vídeo interessa mais para a gente os três modos principais, soft, mixed e hard. E os modos funcionam mais ou menos assim. O modo soft, ele não mexe no arquivo de índice, na staging area, nem no diretório de trabalho. Ele só reseta o head, ou seja, ele tira o head e aponta para um commit específico no tempo. Ele muda os arquivos para o estado, o que a gente chama de changes to be committed, ou seja, as alterações devem ser comitadas. Esse é o modo seguro. Quando você utiliza esse modo, provavelmente você não vai ter nenhuma perda de dados. O modo mixed, ou misto, ele reseta o índice, ele reseta a staging area, mas não reseta o seu diretório de trabalho, ou seja, as alterações que estão no diretório de trabalho permanecem. E ele relata o que não foi atualizado. Esse é o modo padrão, como eu citei anteriormente. Ou seja, basicamente, ele tira o que está na staging area, mas não mexe no diretório de trabalho. É um modo seguro também, porque não altera arquivos. Então, se você quiser tirar um arquivo da staging area, como eu disse, que é uma ação comum com o git reset, você usa o modo mixed. Lembrando, como é o modo padrão, você nem precisa escrever mixed no comando. Depois a gente vai ver esse comandinho. E o modo hard, ele reseta o índice e a árvore de trabalho, ou seja, o seu diretório, onde estão os seus arquivos. Tem que tomar cuidado com ele. Quaisquer mudanças que tenham sido realizadas nos arquivos na área de trabalho desde o último commit são descartadas. Então, tem que tomar cuidado. Ele vai apagar o que está na staging area, vai tirar os arquivos da staging area, e vai atualizar o diretório de trabalho. Ou seja, ele vai voltar os seus arquivos para um ponto anterior e você pode perder dados. Esse não é o modo seguro, mas às vezes ele é muito útil quando você precisa realmente reverter os arquivos para um outro estado. Inclusive, a gente vai fazer um exemplo com o modo hard daqui a pouquinho. Os outros modos são o modo merge e o modo keep. Eles funcionam de forma mais ou menos similar aos modos que nós vimos anteriormente, porém eles trabalham com arquivos remotos também. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes com esses dois modos, porque a gente ainda não começou a trabalhar com ramos remotos. A gente ainda vai trabalhar com branches e com merges um pouquinho mais para frente. Aí a gente vai voltar e trabalhar com o git reset nesses casos também. Mas está aí, dá um pausa no vídeo e dá uma lida no texto para você ter uma ideia de como eles funcionam. Bem, eu cito anteriormente que existem outras formas de a gente reverter arquivos, reverter itens no nosso projeto, como por exemplo com o git revert. Mas quais seriam as diferenças entre usar um git reset e um git revert? Aqui tem algumas dessas diferenças. Por exemplo, o git revert é projetado sempre para desfazer de forma segura um commit. Um commit mesmo que seja público. Por quê? Porque você deve lembrar do git revert do nosso vídeo passado. Quando a gente vai reverter um commit com o git revert, na verdade o que ele faz é criar um novo commit com as alterações inversas do commit anterior. Ou seja, se houver algum problema de perda de dados, eu sempre posso desfazer esse commit do git revert e voltar para o meu estado original. Não há perda de dados dessa forma. Já o git reset é diferente. Ele remove o conjunto de alterações. Ou seja, ele tira as alterações que você tinha feito, não vai fazer um novo commit com as alterações inversas. Ele vai apagar as alterações. Daí reset. Então tem que tomar cuidado que você pode perder dados se fizer o git reset de forma inadvertida. Portanto, não é recomendado você utilizar o git reset quando o snapshot já está em um diretório público. Ou seja, quando você já mandou, já fez um push e mandou os seus arquivos para um servidor compartilhado. Por quê? Porque outros desenvolvedores, os outros integrantes do seu grupo de projeto, eles estão usando aqueles arquivos. Então faça sempre na sua máquina local. E quando tudo estiver ok, aí você manda para o diretório público. Mais sobre o diretório público nos próximos vídeos. E aqui tem alguns exemplos do git reset. Então o primeiro exemplo, só git reset. Enter. O que faz esse comando? Ele reseta a staging area. Ele tira os arquivos da área de stage. Lembra, o modo padrão é o mixed. Então esse comando está executando o modo mixed. Para corresponder a um commit mais recente. Sem modificar o diretório de trabalho. Os arquivos modificados continuam modificados. Git reset é menos menos hard. Eu fiz um git hard. Eu fiz um git reset hard. Ele vai resetar a staging area e o diretório de trabalho. Para corresponder a um commit que você vai especificar. Você tem que dizer, eu quero um commit X. Então ele vai tirar as alterações do diretório de trabalho e também da staging area. Toma cuidado porque você pode perder dados. Você pode fazer um git reset especificando um arquivo. E aí é o modo misto de novo. Simplesmente vai tirar aquele arquivo em particular da área de staging. Então quando eu quero tirar só um arquivo da área de staging e não limpar a área de staging inteira. Eu especifico o nome do arquivo depois da palavrinha reset. Também posso dar um git reset especificando um commit. E ele vai mover o branch para esse commit especificado. Resetando sempre a staging area. E eu posso fazer a mesma coisa só que com o modo hard. Git reset hard, menos menos hard. E o nome de um commit. O hash de um commit. E aí ele vai mudar o branch para o commit indicado. Ou seja, ele vai mudar o ponteiro para aquele commit específico. Vai resetar a staging area. E o diretório de trabalho também. Para que eles correspondam àquele commit. Basicamente você voltou seu projeto a um ponto anterior no tempo. A gente vai fazer um exemplo desse aqui já já. Eu estou aqui no git bash. Aqui na minha máquina virtual. E vou mostrar então alguns exemplos. Dois exemplinhos básicos desse git reset. Bom, primeira coisa. Eu estou aqui já no meu diretório. Eu vou dar uma olhada nos arquivos que eu já tenho. Eu tenho aqui alguns arquivos. Arqu1, Arqu2, Arqu3. E o index.html que eu usei nos vídeos passados. Eu vou usar esse Arqu3 aqui. Vamos dar uma olhada o que tem dentro dele. Cat Arqu3. Tem só uma frase. Arquivo de teste para exclusão de objetos. Legal. Eu vou limpar a tela. Vou criar mais um arquivo. Eu vou criar usando aqui o meu Notepad++. ou o seu editor de texto favorito. Eu vou criar o Arqu4. O arquivo número 4. Vou criá-lo. Abriu aqui. O arquivo não existe. Deseja criá-lo? Sim. Beleza. E aí a gente vai editar esse arquivo. Vou escrever qualquer coisa aqui dentro. Por exemplo, criando Arqu4. Beleza. Vou salvar. Cliquei em salvar. E vou fechar. Agora eu vou adicionar esse arquivo. Ao staging area. E vou fazer um commit com ele. Git commit-m. E Arqu4 criado. Vai ser o nome dele para a gente identificar direitinho do que se trata. Arqu4 criado. Beleza. Se eu der agora um git status. Git status. Tudo limpinho. Se eu der um git log menos menos o online. Ele vai mostrar para mim. Olha lá. Arqu4 criado. Beleza. É isso que eu queria. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma alteração no Arqu3. Então eu vou alterar o Arqu3. Vou usar esse comando aqui. Arqu3. Vamos lá. Arquivo de teste. Modificando Arqu3. Para teste de git reset. Não tem como ser mais específico. Vou salvar. E vou fechar. Tranquilo. Agora eu vou dar um git add Arqu3. Arqu3. Tranquilo. E vou dar um git status. Olha lá. O Arqu3 está na staging area. Inclusive ele mostra aqui. Modificado Arqu3. Vamos supor que eu não quisesse esse arquivo na staging area agora. Ainda quero fazer algumas outras modificações nele. Então agora eu vou tirar esse arquivo da staging area. Utilizando o git reset. Então o que eu vou fazer é o seguinte. git reset. Arqu3. Vou usar o modo mixed nesse caso. Então é só dar git reset. Arqu3. Não precisa especificar o modo mixed. Mas se você quiser. Menos menos mixed. O modo que a gente vai utilizar. E aí é só dar um enter. Guardar um pouquinho. Olha lá. Unstaged changes after reset. Então unstaged. Foi tirado da staging area. Se eu der um git status. Olha que legal. Agora ele está mostrando que ele não está mais na staging area. E se eu der um cat Arqu3. Ele vai mostrar que a minha modificação continua lá. Eu não perdi dados. Não foi modificado o conteúdo do diretório de trabalho. Beleza? Bom. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar uma olhadinha de novo no conteúdo de Arqu3. E Arqu4. Só para a gente lembrar o que está escrito dentro deles. Então no Arqu3 tem essas duas linhas. E no Arqu4 só a linha criando Arqu4. Agora então eu vou pegar o log de novo. Todos os logs. Já Arqu4 criado. Muito bem. Arqu4 foi criado aqui. Vou adicionar o Arqu3 novamente. A staging area. E agora eu vou comitar a mudança que eu fiz nele. Git commit. Menos M. Arqu3. Modificado novamente. Beleza? Agora sim. Agora a gente tem essa modificação realizada. Se a gente olhar aqui. No log. Temos novamente. Um outro hash criado. Beleza? Então tem aqui o Arqu3 modificado. E o Arqu4 que foi criado. Bom. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou desfazer algumas alterações. Eu vou desfazer a alteração no Arqu3. E apagar o Arqu4. Vamos supor que não era para ter feito essa alteração no Arqu3. O Arqu4 eu não vou precisar. Então eu vou desfazer isso tudo. Como é que a gente faz isso? Eu vou precisar desses hashes aqui. Mais precisamente eu vou reverter para esse hash aqui anterior ao Arqu4. Então para isto. Eu vou pegar o hash dele que é 40A88. Memoriza aí. 40A88. 40A88. É esse número aqui. Então 40A88. O que eu vou fazer com esse comandinho? Eu vou dar um git reset hard agora. Então aqui eu vou escrever assim. Git reset menos menos hard. E aí especifico o hash do commit que vai ser esse aí. O 40A88. Dou enter. Olha só. Head is now at 40A880A. Revert trocar H3 por H2. Se eu der agora o git log online, veja que interessante. Ele voltou para esse cara aqui. Que é o head que estava no comecinho do nosso vídeo aqui. Antes da gente começar a trabalhar com os arquivos. Com o Arqu3 e o Arqu4. Se eu der um ls para verificar o conteúdo do diretório, o Arqu4 não está mais na lista. Foi revertido. Foi resetado o nosso comit e o Arqu4 desapareceu. E se eu olhar dentro do Arqu3, olha que interessante. Aquela linha extra que eu tinha acrescentado também desapareceu. Veja que interessantíssimo isso. Bom, vou fazer mais um exemplo então. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou excluir o Arqu3. Eu vou dar o comando rm, Arqu3, para remover o arquivo. Removi. Agora eu vou dar um git, add tudo. E vou dar um git, commit menos m. E a mensagem vai ser, Arqu3 excluído. Beleza. Comitado. Se eu der o ls, não tem mais Arqu3 aqui no meu sistema. Vamos supor que eu exclui o Arqu3 e não era para ter excluído. Hum, e agora o que eu faço? Perdi um arquivo importante do projeto. Podia ser um arquivo aí com 40 mil linhas de código escritas. O que eu faço? Vamos reverter esse comit. Vamos resetar para ser mais exato. Vou resetar o comit que foi realizado. Então, de novo, vou limpar a tela. Vou dar um git log. Para pegar aqui o último hash, que foi esse aqui, o hash do arquivo excluído. Eu quero mover esse red que está apontando para cá, para esse comit anterior. Ou seja, no momento anterior, quando o Arqu3 não tinha sido excluído ainda. Beleza. Então, qual que é o hash dele? É 40A88 de novo. Então, simples. A gente dá um git, reset, pode ser hard de novo, 40A88. Enter. Voltou. Agora a gente dá um ls e o Arqu3 está de novo de volta ao nosso sistema. Conseguimos restaurar o arquivo. Beleza, gente? Bom, então é isso. Nesse vídeo eu mostrei um pouquinho sobre o comando git reset, sua relação com o git revert e como ele pode ser utilizado com alguns exemplos bem simples. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o diretório .gitignore, que tem uma serventia muito importante aqui nos nossos projetos, quando, por exemplo, você tem arquivos que você não quer incluir lá no ramo principal do projeto. Espero que você tenha gostado, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, se não for inscrito ainda, e se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado no canal. E não deixe de acessar o nosso website, www.bosontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima, como sempre. Obrigado e até a próxima aula.